Olá galera que segue aqui o nosso canal do Moisés Silva TV, seja bem-vindo, bem-vinda no nosso canal, ativa o sininho e claro, comenta muito esse vídeo Deixa eu bater um papo rapidinho com você, porque o fim de semana foi de vitória do esporte, ou melhor, vitória do Náutico, derrota do esporte E a gente vai fazer um resumo aqui rápido, tá bem corrido, mas a gente não pode esquecer de trabalhar um pouco também no futebol O pessoal que acompanha aqui o canal, deixe seu like, comente sobre esse conteúdo e claro, dê sua opinião também Compartilhe esse link com os amigos no WhatsApp, com os torcedores do esporte do Náutico Santa Cruz, fique à vontade para dar sua opinião Vamos falar logo do jogo, falar desse momento do esporte, o esporte acabou perdendo para a equipe do CRB 2x0, o time do esporte que em casa é um leão, fora é um gatinho, o time do esporte que mostrou novamente falhas As falhas que também partem por parte do técnico Claudio de Oliveira, que às vezes vê o time sofrendo e continua na persistência De continuar com os jogadores que não estão rendendo naquela partida e até em jogos E ele continua com essa mania de continuar dessa forma e ainda vai para a coletiva, diz que é aquilo ali mesmo, que ele está certo E beleza, até entendo que ele tem uma convicção, mas às vezes essa convicção pode levar ele ao erro como levou Tomou dois gols da equipe do CRB O esporte agora tem um jogo na quarta-feira, às 19h, contra a equipe do Brusque em casa E o esporte além de jogar esse jogo tem que ficar de olho no jogo do Vasco contra a equipe do Grêmio Que um vai matar o outro Então o esporte ainda tem chance de diminuir a quantidade de pontos, que hoje é de 5 Mas poderia ser menor se tivesse vencido a equipe do CRB Que por sinal fez o gol e depois fez outro gol Foi esse time do CRB contra a equipe do esporte O esporte que foi incompetente e não teve conseguido a vitória mais uma vez Então o esporte precisa melhorar Muita gente colocando culpa no Saulo, porque o Saulo não tem condição, tem que botar o Denival Ah, tem que botar não sei quem, gente, vamos ter calma também Os gols que o goleiro tomou não foi culpa dele, culpa da falta de produção do esporte e de se defender Aliás, o time do esporte, após a saída do Marilson, se tornou um time frágil na sua defesa Retovou, logo de cara, tomou duas goleadas O time do esporte começou a sofrer muitos gols Coisa que não acontecia quando tinha o Marilson e também o Thierry O Rafael Thierry, apesar que está voltando, deve voltar Mesmo assim é um time frágil Ainda com essas todas turbulências relacionadas à parte defensiva E desde a saída do Marilson, o time do esporte só tomou prejuízo É o goleiro? Não é É, não sei quem? Não sei Mas assim, há uma coincidência que após a saída do Marilson, o time do esporte não rendeu mais na parte defensiva Então o time do esporte precisa melhorar se quiser ir à primeira divisão e torcer para os erros O time do Vasco está doido para entregar a vaga Perdeu para o time do Brusque O esporte vai enfrentar uma equipe que venceu o Vasco Venceu o seu concorrente Mas de qualquer forma, precisa melhorar o time do esporte Como eu já falei e volto a repetir, o time do esporte não é um time que passa confiança para os torcedores E a gente está vendo isso A gente vê isso nas partidas Tem aquele torcedor que fica com raiva Tem aquele torcedor que acha que eu estou falando bobagem Mas dá para ver que o time do esporte não passa confiança Quando está jogando Não é um time que vai dizer assim, olha, vai vencer Não é dessa forma, infelizmente Então o esporte tem esse jogo O esporte continua na sexta posição São com 40 pontos O time do Vasco tem 45 pontos O esporte está a 5 pontos do Vasco Então é isso Acho que tem que melhorar Porque senão não vai alugar nenhum E agora falando sobre a questão do Santa Cruz Do Náutico O Náutico que venceu a equipe do Vila Nova Por dois, ou melhor, Vila Nova não Venceu em casa E precisa continuar nessa crescente de vitórias Para conseguir sair dessa zona complicada É o seguinte O Náutico tem um jogo em casa Agora tem outro jogo em casa Um jogo importante em casa E se quiser continuar no acrescente Precisa vencer em casa Ainda alguns torcedores Acreditam que o Náutico com três vitórias Já vai sair dessa zona complicada Eu ainda acho muito difícil Porque não é só o Náutico Tem que combinar com os demais Que estão ali naquele Z4 E o Náutico precisa melhorar também Apesar que venceu Venceu, deixou aí Um pouquinho de esperança No coração dos alvirubros Mas precisa melhorar Principalmente quando joga fora de casa E o Náutico vive uma pelenga Que não pode, de jeito nenhum Perder jogos Essa é a situação do Náutico hoje Não pode perder mais jogos Porque se perder Aí vai concretizando ainda mais A sua aí da terceira divisão Pois é, viu gente É uma situação complicada Do Náutico O esporte precisa melhorar O Náutico também Se esses times quiserem O Náutico quiser escapar do rebaixamento E o esporte quiser subir Para a primeira divisão É isso galera Valeu aí pela audiência E a gente se encontra A qualquer momento Um abraço E até o meu canal Fui